O frio está chegando e com ele o risco de adoecer. E para proteger a população contra o vírus da gripe, o Ministério da Saúde distribuiu 60 milhões de doses de vacina para todos os estados. A meta era imunizar mais de 54 milhões de brasileiros até o dia 15 de junho. Mas até agora, a campanha atingiu um pouco mais de 77% de pessoas vacinadas. Cerca de 12 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. Diante da baixa procura, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 22 de junho. O grupo que menos se vacinou foi o das crianças. Aquilo que mais nos preocupou no ano passado são as crianças. Então as crianças até 5 anos, de 6 meses a 5 anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano passado foram 1.227 casos de influência no Brasil e 204 pacientes mortos. Este ano, os números mais do que dobraram. No mesmo período, foram 2.715 casos em todo o país, com 446 mortes. Nós acreditamos que nós temos sim capacidade de vacinar 90%, porque há alguns anos a gente já conseguiu atingir a meta de 90% e é possível continuar atingindo essa meta, porque quanto mais pessoas nós vacinarmos acima da meta, mais nós vamos estar com a população devidamente protegida. Os estados de Goiás, Amapá e Ceará atingiram a meta de vacinação, ou seja, tiveram índices de cobertura acima de 90% do público-alvo. Os piores resultados são em Roraima, com 53%, e Rio de Janeiro, com 57%. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacinação, como a saúde, de uma maneira geral, é uma responsabilidade de todos. Não basta que o governo federal disponibilize a vacina, nós estamos falando aqui de 60 milhões de doses de vacina, não basta que o Estado distribua para os municípios, e não basta que os municípios coloquem à disposição da população a vacina dentro desses postos de atendimento para a vacinação. É necessário que a população também se interesse em fazer isso, que perceba o risco, inclusive, de morte por complicações da gripe.